Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos testar pela primeira vez a tal experiência desenvolvida, né? Na Unreal Engine 5 para Playstation 5 com o tema aí de Matrix, o nome do, entre aspas, jogo, né? É Matrix Awakens e estava, né? Já disponível para download para todo mundo no Playstation 5, porém não estava liberado. Agora está liberado e a gente vai ver qual é que é, mano. Repito, ele não é um jogo em si, mas pelo que eu entendi é algo que dá para a gente brincar, conhecer e ver como é que seria um game na nova Unreal, beleza? Beleza? Bora lá, vamos ver. Deixa o seu like para ajudar e vem, mano, se conecta! Escolhe a pílula aí! Olá, eu sou o Thomas Anderson. Como muitos de vocês, eu trabalho com computadores. Eu gosto da liberdade que eu sinto, fora das limitações do mundo real. Mas computadores também são espelhos, refletindo o que somos e o que somos e as escolhas que nós fazemos, os mundos que nós construímos. Eles também nos confrontamos com perguntas sobre por que queremos escolher isso sobre isso sobre isso. Por que queremos fazer um X em vez de um Y. Onde as ideias de quem somos e o que queremos até mesmo vem de? Você toma a pílula azul, e eu vou mostrar para você como profundo o rabbi-hole vai. Cara, era a engine do jogo e agora foi para a imagem, filme. Cara, que foda. Há 20 anos atrás, eu comecei o personagem de Thomas Anderson na trilogia Matrix. Esses filmes pioneiram o cinema digital, com filmes como o BULLETTIME. Daquela época, nós falávamos muito sobre onde a idade digital poderia levar o cinema e o narrativo. Em uma indústria em que os atores tentaram ficarmos perpétuamente jovens, nós perguntávamos sobre as faces digital... velho! Olá, eu sou a Carrie-Anne Moss e eu to play Trinity nos filmes Matrix. 20 anos atrás, nós nos perguntávamos quanto tempo seria, antes de as faces e os corpos poderiam ser mudadas, tão facilmente como mudávamos a roupa. Nós nos perguntávamos, o que a identidade significaria em um mundo completamente digital? E o que a realidade significaria? Quando um mundo que podemos construir, se sentirmos tão real como o nosso próprio? Galera, isso é o engine do jogo! Que absurdo! Galera, isso é o jogo! Engine! Meu Deus! Quem disse? As pessoas de marketing. Marketing? Eu pensávamos que deveríamos ter controle total de criatório. Ah! Bem-vindo para a Matrix. Wow! Você ainda conseguiu isso. Como riding uma bicicleta, eles dizem. Eu às vezes esqueço essa versão de nós. Me, também. O que você está fazendo lá? Desculpa. Eu disse que isso era um sim preparando-me para lutar o sistema. Bem-vindo. Você sabe sobre isso? Sim. É tudo que deveria ser um pouco... ...unreal. Norte de favor. O que brasileiro tem de fato? Agentes são ruins, mas o que você faz, esteja de doors do marketing. Até mais. Galera, que absurdo! Então, o que agora? Você nunca assistiu um filme antes? Coloque as rodadas. Opa, é comigo. Nossa, galera. Olha lá ele desviando do tiro, galera. Meu Deus, cara. Cara, o agente desviando do tiro é demais. Mira! Eu estou impressionado. Meu Deus. Meu Deus. Eu estou impressionado. Eu estou impressionado. Você tem que ser mais segura! Vocês não podem dar cuidado! Cuidado! Ok, como é a grande arma? Eu pensava que você nunca perguntou! Vocês garotos vão ter um tiro de isso! MEU DEUS MEU DEUS NOSSA MANO O que você está fazendo? O que você está fazendo? É hora de derrubar esse pavio. A Unreal Engine 5 É absurda Galera, eu tô de cara, mano Meu Deus, galera Isso foi um... Eu tava jogando Caraca, mano Do céu, que que é isso, velho É o futuro dos videogames Meu Deus Meu Deus, eu tô impressionado Sério Alterar a visualização De inteligência artificial Tá, aqui a gente tá vendo o que é Inteligência artificial Galera, olha o poder desse motor Gráfico, meu De dia De noite De dia De noite Caramba, velho Eu tô impressionado Galera, poderiam falar que isso aqui é filme, mano De boa Você nunca ia falar que isso aqui é um jogo, cara Opa, vamos jogar Opa, vamos jogar Meu Deus do céu Meu Deus Galera, eu tô tremendo É sério Pessoal, vocês estão vendo isso que eu tô vendo, cara Qualquer um poderia falar que isso aqui é um filme, cara Nossa, maluco Imagine os jogos que nós vamos ter, cara Daqui pra frente Olha esse exemplo da Unreal, cara Deixa eu falar Eu ia falar uma besteira aqui Mas eu vou ter que falar Eu não ia falar Mas eu vou ter que falar Oi, Ubisoft Usa um negócio desse, velho Meu Deus Drone Ah, olha aí Eu consigo Pera aí Eu consigo usar um drone Pra dar uma olhada Galera, eu tô impressionado De verdade Mentira Mentira que dá pra dirigir Mentira 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 que dá Nossa, mano Gente do céu Dá pra mudar a visão? Deixa eu ver Ahn Não O que é isso aqui? Ah, tem modo foto Até no testezinho tem modo foto, cara Galera, eu tô impressionado Vamos dar uma volta Vamos brincar um pouco Ah lá As pessoas Se eu matar Ah lá Ah, eu tô impressionado 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 Não, sai do drone Não, sai do drone Não, sai do drone Ah, não dá pra pegar, não dá pra roubar o carrinho tipo GTA Ah Só os que tão parados, né Corridinha Nossa, mano E isso, galera, que isso aqui É só um testezinho besta, tá ligado? Eles criaram um mundinho aí pra gente poder brincar Ver qual é que é a da... A da engine mesmo, tá ligado? Nossa, eu tô impressionado, velho E bater Nossa, maluco Olha Mano do céu É impressionante Peraí, vamos dar uma batida feia aqui Vamos lá, de novo, vai Vai, bate de novo na árvore Vamos, vamos aí Vai, bate Velho Amassa de acordo, mano Cara, eu ficaria o dia inteiro brincando nisso aqui, mano Na moral Vai, bate todo mundo Caramba E pelo jeito Quer ver onde tá o mapa O mapa é gigante Opa E aí, tio Qual é, mano? Quer Matrix, rapaz? Mano E aí, galera O que vocês estão achando do futuro dos videogames, cara? Que absurdo Que absurdo Deixa eu ver um lugar no mapa aqui O que que é os pontinhos vermelhos, mano? Deixa eu ver Uh... 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 Sim, eu vou parar aqui e não vou deixar ninguém sair. Espera aí. Impressionante. Impressionante. Eu quero ver o que é os pontinhos vermelhos ali. Mano, eu estou quase na frente de um pontinho vermelho. Impressionante. Não, eu estou quase na frente de um pontinho vermelho. Claro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lá na frente tem outra. Vamos embora. É a mais próxima? Acho que sim. Vamos embora. Vamos lá. 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 Caramba. E os detalhes, galera, de tudo, mano. Olha isso. Meu Deus. Pelo jeito, tem bastante curiosidades no mapa, né? Vamos lá. Eu quero ver o que é o amarelinho, mano. Ué. Os caras meio que construíram uma cidade inteira, cara. Amarelinho... Não, não. É pro outro lado, Calil. Pro outro lado. Isso, Calil. Opa! Eu vou com esse vermelhão. É minha cara. É a cara do perigo. E rápido também. Olha que lindo, velho. Beleza. Vamos lá. Tá aqui do lado, ó. Nossa, mano. Olha isso, pessoal. Galera, caramba, mano. Eu não consigo... Olha isso. Eu não consigo parar de olhar, velho. E falar... Caramba! Olha o poder desse motor gráfico. Tá, vamos ver. A gente já tá praticamente do lado. Será que ela é lá em cima? É lá em cima? Em cima dos prédios? Algo assim? Pessoal... Nossa, mano! Os prédios não são foto, não, galera. Olha isso aqui. As coisas lá dentro. Olha isso. Tem coisa lá dentro, velho. Ó. Meu Deus amado. Olha isso, meu. Que absurdo! Que absurdo! Deixa eu ver... Tá, mano. É pra cá que eu tenho que ir. Mas eu preciso descobrir onde que é o negócio amarelo, velho. Ó. Eu tô quase que em cima dele. Eu acho que seria aqui. O negócio amarelo, velho. O negócio amarelo, velho. Deveia ter uma visão de iodinho, alguma coisa assim, né? Cara, e olha o som dos carros passando por cima, mano. Espera aí. É, eu não entendi o que que seriam os pontos amarelos. Mas legal, velho. É uma baita ilha que eles criaram só pra gente poder brincar, velho. O que é isso? Oi! Nossa, mano. Que batida maravilhosa, tá ligado? Ufa, tchau. E a câmera, cara? O zigue-zague que a câmera faz, ó. Animal. Nossa, 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 nossa. Galera, olha isso. Os carros quebram. O meu travou, velho. Meu Deus. Podia ter mais algumas interações, né, mano? Ó, menu. Pera aí, aqui é onde... Aqui é onde a gente tá, né? Em execução. Menu principal. Não. Até parece que eu não vou mexer no modo foto, né, mano? Pera aí. Pera aí. Não. Desce, 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 desce isso. Não! Ô, mano. Tava na posição que eu queria, velho. Pera aí. Aê. Caramba, galera. Que coisa mais linda, velho. Dá uma iluminada aí. Nossa, mano. Que coisa mais linda, velho. Eu tô impressionado. Eu tô impressionado. Galera. Este é o mundo de Matrix criado de brincadeira, né? Só pra gente dar um rolezinho, ver qual é que é as funcionalidades da nova engine, cara. Da Unreal. Eu tô, que nem eu falei pra vocês, abobado. Eu nunca vi algo desse jeito. E, claro, dá pra ficar aqui o dia inteiro. Só passeando pelo mapa, fuçando, dando uma olhada. Mas não sei se valeria a pena, né? Em questão de vídeo. Mas quem sabe, entre uma live e outra a gente vai brincar e tal. Galera, eu vou ficando por aqui. Deixa eu voltar aqui no menu. Só pra ver se tem alguma coisa lá. Mas acho que não. Ah, é isso mesmo. A gente só tem dois segmentos, né? Que é a perseguição. Que é o que a gente fez. E explorar a cidade. Fora isso. Aí, se eu colocar pra explorar a cidade, ele vai voltar. É isso mesmo, caras. Mano, é inacreditável. Tudo isso que a gente tá vendo... É tempo real. E não é CG, mano. Impressionante. O que mais me impressiona... Né? De verdade. Que eu tava falando pra vocês. O que mais me impressiona... É o fato de tudo isso que a gente tá vendo aqui, ó. Você falaria... Pô, Calil. Isso aqui é uma CG. Fácil, fácil. Tempo real, caramba. Não, galera. É tempo real, mano. É eu que tô mexendo, mano. Olha isso, cara. É, pessoal. É o futuro dos videogames. É o futuro dos videogames, mano. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Comentem aqui se gostaram, tá? Pô, Calil, eu adorei. Achei irado. Preciso ver mais disso. A gente traz, quem sabe, né? Sei lá. Vamos brincar, né? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.